Uma universidade conectada com o seu tempo. A frente em inovação e pesquisa. Que vislumbra um futuro de possibilidades e que abraçou firmemente o compromisso de servir a sociedade. A Unicamp é uma universidade pública e gratuita, mantida com impostos do governo do Estado de São Paulo. Desde a sua fundação, em 1966, a Unicamp se destaca como uma das principais universidades do país. Reconhecida como uma das mais importantes da América Latina em rankings de reputação global. O campus principal ocupa uma área de aproximadamente 3,9 milhões de metros quadrados na cidade de Campinas, a cerca de 100 quilômetros da capital no Estado de São Paulo. Aqui está a maior parte dos institutos e faculdades que abrangem todas as áreas do conhecimento. O complexo se estende por outras cidades, com faculdades de odontologia, ciências aplicadas, tecnologia, além do centro pluridisciplinar de pesquisas químicas, biológicas e agrícolas. No ensino técnico pré-vestibular, a Unicamp mantém os colégios Cotil e Cotuca. Todos os anos, a Unicamp forma mais de 5 mil alunos, em torno da metade deles dos cursos de pós-graduação. Somos responsáveis por 8% da pesquisa acadêmica no Brasil. A Inova é a agência da Unicamp voltada à inovação tecnológica. Operando desde 2003, a agência promove parcerias, desburocratiza processos e colabora para a proteção e o licenciamento da propriedade intelectual e para o empreendedorismo inovador. A Universidade também é líder em transferência de tecnologias no Brasil. São inúmeros projetos de cooperação com empresas nacionais e multinacionais. É uma universidade com presença importante no setor empresarial. Da Unicamp nasceram quase 1.300 empresas filhas. O Parque Científico e Tecnológico, gerenciado pela Inova, abriga startups, empresas incubadas e laboratórios de P&D que mantêm uma relação próxima com a universidade. A Agência de Inovação está sediada na área do Hub Internacional para o Desenvolvimento Sustentável, um modelo de distrito inteligente, articulado pela Unicamp junto à Prefeitura da Cidade de Campinas e outras 12 instituições com o objetivo de desenvolver soluções voltadas à Agenda 2030. O Hub abrange uma área de aproximadamente 11 milhões de metros quadrados onde serão recuperadas nascentes e implantados corredores ecológicos para a fauna. A sustentabilidade também permeia as ações do Programa Campo Sustentável, implementado pela Unicamp. O programa, em parceria com a Companhia Paulista de Força e Luz, tem a ambição de estabelecer um modelo de gestão e eficiência energética que possa ser replicado em outras instituições de ensino superior. Ainda no final da década de 1970, a Unicamp foi uma das primeiras universidades brasileiras a investir na criação de centros e núcleos interdisciplinares de pesquisa. Hoje, o sistema conta com 21 centros e núcleos e quase 700 profissionais envolvidos. A área da saúde é formada por um complexo, hospitalar envolvendo hospitais e setores de apoio. Junto à Faculdade de Ciências Médicas, realiza atividades de ensino, pesquisa, assistência e extensão. O Hospital de Clínicas da Unicamp, um hospital 100% público, atende uma região de mais de 7 milhões de pessoas. É um hospital de referência para 47 especialidades médicas e é o maior centro de transplantes do interior do estado de São Paulo. A inclusão de pessoas com deficiência e a inclusão sócio e étnico-racial são preocupações da Universidade. A Unicamp foi pioneira na criação de uma diretoria executiva de direitos humanos. Em atenção aos refugiados, a Universidade está inserida na Cátedra Sérgio Vieira de Mello, implementada pela Agência da ONU para Refugiados. O acesso aos cursos de graduação foi facilitado às populações mais vulneráveis com diferentes modalidades de ingresso, além do tradicional vestibular. Houve uma verdadeira transformação no perfil de alunos da Universidade. O vestibular indígena ampliou a diversidade e a convivência da comunidade acadêmica com os saberes ancestrais. A Unicamp é uma universidade de respeito às diferenças, onde há espaço para a pluralidade de ações e ideias. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto